Olha o pessoal, nesse momento eles estão se preparando para montar a estratégia para que tudo isso venha a acontecer De uma forma que todos entendam, então os policiais ali no caso é o pessoal do cangaço São supostos bandidos, mas na verdade são policiais, policiais civis Eles estão em algumas viaturas descaracterizadas, no caso viaturas da polícia civil Onde vai ser feita toda a simulação, onde eles vão estar chegando aqui e fazendo aquele Aue Aí vocês acompanham, assistem, deixem o like da Guarda Civil Municipal de Arapiraca Um grande abraço para todos eles, secretários Estamos aqui precisamente na Avenida Rio Branco Centro de Arapiraca E daí começa daqui a pouco O banco que vai ser simulado, esse assalto vai ser na Caixa Econômica Conforme mostrei para vocês Aquela ali, uma das principais aqui do centro de Arapiraca Dez e meia Dez e meia Sendo que tudo foi programado para meia noite, conforme o coronel Fez a entrevista aí Pedindo para o pessoal, a comunidade Arapiraca Você viu o pessoal se comunicando Sim, achei muito interessante E estou amando tudo, só estou aqui no aguardo Eu quero ação Ação, daqui a pouco Eu quero ver na hora que começar os tiros aí, as bombas Para ver como é que vai ficar, né É, pessoal, acontece hoje, dia 23 do 3, 2022 É a simulação de assalto a banco É, do pessoal do Novo Cangaço E está aqui o pessoal que vai estar assistindo todo esse evento Vai estar acontecendo, né Aí vocês podem ver ali É o banco, suposto banco, né Dos assaltantes Onde eles vão estar adentrando no ambiente E daí vai ser ligado O coronel Azevedo E o major do CPA de Palmeira O major de hoje, comandante do 10º Batalhão Tenente do coronel Azevedo, comandante do CPA I2 Que trabalha comandando os batalhões de Palmeira dos Índios Arapiraca, Penedo e as companhias independentes Hoje o objetivo de vocês aqui é fazer Acompanhar todo esse trabalho Que é essa simulação do Novo Cangaço, isso? Tivemos por duas semanas um simpósio de segurança Pública com o pessoal de inteligência E estamos fechando esse trabalho aí Com esse simulado aí Dessa situação bancária aí Com a ação imediata da Polícia Militar E do Serviço de Inteligência Muito bem, isso é muito importante Tudo bem, coronel? Tudo bem Colocando em prática toda a teoria trabalhada E o levantamento que foi feito durante esse simpósio A gente não pode ser surpreendido com a situação de possível assalto a banco Sequestro de autoridades Se a gente não estiver preparado para ter o enfrentamento necessário A gente poderá ser uma surpresa no futuro Então as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil Corpo de Bombeiro, Perícia Oficial, Polícia Federal Todos imbuídos para poder Não deixar que isso venha a acontecer na nossa região Legal, isso até porque essa preventiva é muito importante E também o número de roubo a banco também Que caiu bastante aqui, não foi? Graças a Deus, estamos mais de 3 anos sem nenhum fato dessa natureza E assim queremos que isso permaneça por mais tempo Muito bem, muito obrigado aí E bom trabalho aí, estamos juntos por cá Obrigado aí a vocês Que está levando ao conhecimento da população aí Esse trabalho ininterrupto da Polícia Militar Da Polícia Judiciária E todos que compõem a segurança do Estado de Alagoas Trazendo aí essa segurança aí para a população Tanto é que hoje foi permitido aí Que populares possam assistir essa dinâmica Para que possa ser difundido Que o Estado de Alagoas está pronto E para dar respostas no que for necessário Para a segurança da população Muito bem, então obrigado aí E bom trabalho para vocês aí, viu? Obrigado Olha o pessoal aí, olha o canal número 1 das cavalgadas de Alagoas É o canal o que? Canal o que? Canal o que? Canal número 1 das cavalgadas do Estado de Alagoas Segue no Instagram Arroba Pedro Paiva OF Estamos juntos, bebê? Chama Muito bem Está chegando Olha lá Olha Olha o pessoal aí Olha a ação, olha a ação Olha a ação, olha a ação Olha as bombas, olha as bombas Aí pessoal, significa Significa que eles estão Olha os bandidos aí Olha os bandidos aí Olha os bandidos aí Filho de verdade Faz muitos anos que não acontece isso Essa Todo esse trabalho deles aqui É o novo cangaço Daqui a pouco chega a polícia Aí vocês vão ver como que é Olha Nossa, olha pra lá É como se a simulação, como se eles estivessem Como se eles estivessem Nesse momento Olha, tem uma bomba sendo preparada ali É como se nesse momento eles estivessem Aterrorizando a cidade Os moradores Olha É um negócio surreal É um negócio que Olha a bomba Viu? O negócio é punk Punk, viu? Olha lá Então eles estão tocando o terror, né? Lógico Olha lá É um gostinho, é de verdade Outro som de festinha Mas estão aí, ó É como se fosse uma cena de guerra Ou seja Quase que um filme de Hollywood, né? Porque o negócio é Olha lá A movimentação deles é intensa É, pessoal Porque sabe que é fácil, né? Eles vão entrar na agência agora Eles vão entrar na agência Que é o arrombamento na agência, né? Olha lá O negócio é punk O coração tá batendo mais do que É doido Olha lá Tá entrando na agência O alarme disparou da agência Fortemente armado Fuzil Fuzil AR-15 Estão nesse momento aqui Esperando a polícia vir Né? Que a simulação é É Estão fazendo como se fosse real, né? Tudo isso Está acontecendo Vou entrar Uma agência agora Olha lá Olha lá eles O pessoal no fundo aqui É a torcida, viu? Olha lá, galera O coração Batendo até agora Coração batendo Forte Conforme foi conversado aí Com o coronel Todo esse lance aí Faz muitos anos Que não é feito Essa operação Esse Esse trabalho Que eles estão fazendo aqui Olha o policial aí Vi, tem aí Vi, tem o terceiro batalhão Um apoio Acadece o terceiro batalhão Isso significa, pessoal Que a polícia De Alagoas Está sendo preparada Né? O tenente coronel Souza Lá do Mato Grosso do Sul Ele veio pra cá Fazer justamente Essa operação aí Mostrar Que a polícia militar Está preparada Aqui em Alagoas Também a parte lá De Palmeira do Zinho Foi interditado É como se eles estivessem chegando E fechando O local, né? Pra que A polícia Dificulta a entrada Da polícia Nesse ponto Justamente Ponto estratégico Onde eles Fecham as Quadras, né? As principais E Eles vão fazendo Aterrorizando A cidade Né? Tocando o terror Até a polícia chegar Então não é fácil O negócio é surreal O negócio é punk Olha o meu marido Aquele cabelo Arrepiado Olha lá Olha os reféns Vindo aí, pessoal Os reféns Eles já Ó Feito o refén Daí ele vai entrar O que está acontecendo Nesse momento Esses são os reféns Que vai Que eles pegaram Pra que Possam proteger eles, né? É A casa da polícia Vim Eles tem pelo menos Uma parte de segurança De eles saírem daqui Sem nenhum problema, né? Tá aí os reféns Aqui a Avenida Rio Branco No centro de Arapiraca Onde é o palco Que está acontecendo Tudo isso Essa simulação Enquanto isso Na agência Os demais Estão lá dentro Da agência E eles fazem A contenção Para que A polícia A polícia Não chegue Atirando Neles, né? É que Olha lá As bombas Um bombão Atrás da outra, hein? Molte de dinheiro E garantindo Que Garantindo que A polícia Não venha E chegue a Machucar ele Ferir eles Olha o reféns Reféns Descendo com ele Olha o pessoal A torcida toda Assistindo aí São simulações Arapiraquense População Assistindo toda a ação Desse simulado aí Na polícia Junto com O Bop Bastante gente aqui Soltando bomba Tiro Todos Fortes De guerra Essa simulação Mostra Como que é Isso A pior Quando eles Vêm para Fazer o assalto Adentrar na agência Mais ou menos Baseado em Fatos reais Lógico que vai Muito além Mas aqui Olha a simulação Estão saindo Da agência Todo mundo Armado Fortemente Armado Olha Bastante Bastante Meliantes Olha lá O helicóptero Está em cima Eles estão Tentando De uma forma De outra Atingiu O helicóptero Olha lá Todos eles O helicóptero Sobrevoando E eles Continuam Aterrorizando Daqui a pouco Eles saem Até porque Está sendo acuado Pela Polícia Junto com o helicóptero Está entrando Na agência Para tentar Trazer os Malotes E ir embora E aí E aí E aí Estão agora trazendo os reféns A frente da agência O helicóptero está lá A população da Arapiraca está assistindo Todo esse desfeche E também como que vai ficar Essa situação Vocês acompanhem, assistem As bombas e o sequestro Continua aqui Aqui na Avenida Rio Branco No centro da Arapiraca Onde os reféns estão ali O carro dos assaltantes estão aqui E logo logo eles estão Saindo Destino a soltura do refém O helicóptero está em cima Sobrevoando Já mapeando a área Para que venham os policiais A granada lá Granada Essa daí foi punk, viu? Foi real aí Fuzil Onde eles atiram Nesse momento eles estão saindo Com os reféns Aí eles já perceberam que a polícia está chegando Eles estão indo embora com os reféns Olha, tudo do lado Vamos ver Todos fortemente armados Está saindo da cidade Indo direto para a saída da cidade A perícia chegou Está isolando a área Pode ir Até porque Foi alvejado Um dos bandidos Pessoal, nesse momento chegou o esquadrão antibomba O BOP Para verificar Para verificar Se tem alguma bomba No local No interior da agência Então eles estão ali preparando aquela roupa Uma roupa especial Olha lá Olha lá Especial Até porque tem uma bomba dentro do banco E eles vão estar Indo até lá Para tentar desarmar Ou tirar essa bomba Do local Chegou a atingir Um sniper Chegou a atingir Um dos bandidos E aí chegou o pessoal Da criminalística Para A suposta bomba Para que Possa desmontar Olha lá A bomba está ali Vai colocar o pneu Olha a bomba ali Todo cuidado Vai estar desmontando agora